É isso aí pessoal aqui do canal, meus inscritos, grande abraço, muito obrigado aí pela atenção de vocês com os vídeos e a gente está aí agora mostrando carros e projetos para você que gosta do carro antigo e agora eu vou aqui mostrar uma variante anos 70 fantástica, bonita, está num ferro velho do amigo Perdigão, conversei com ele ontem, ele é do Paraná e hoje a gente sabe que você pode buscar um carro em qualquer lugar do país, tem gente que traz de fora, mas eu aviso, o nosso canal ele não negocia nada, ele apenas abre espaço para que você possa divulgar a sua venda, eu passo sempre o telefone do proprietário, nós não temos nenhum contato com os compradores, com os futuros compradores, então no final do vídeo eu vou deixar o telefone aqui dessa variante com o Perdigão lá do Paraná e você negociar, ela está muito bonita, vamos conferir aqui as fotos que eu tenho, que são fotos de última hora dessa variante, aí você está vendo a parte traseira dela, tem as logomarcas todas ali e placa, as lanternas estão ali também, os vidros, a pintura eu acho que está muito boa também, o carro está inteirão viu, está lá esquecido num pátio esperando você, alguma coisa tem que ser feita né, com certeza, aqui nós temos a interna dela, eu achei interessante você ver aqui na parte esquerda né, madeira, colocaram a madeirinha ali para enfeitar, dos dois lados né, está pegando um lado só, dos dois lados, ali a caixa de rodas e a interna dela e o mais impressionante, os bancos são todos de couro, aqui o painel com todos os instrumentos em dia ali, marcador de quilometragem, de velocidade, tem também ali o marcador de temperatura, gasolina, está tudo direitinho e essa variante saiu com o painel ali de madeira, foi muito bonita né, e o volante você está vendo ali, tem a logo da variante e é original, original, volante original, eu quero mostrar para vocês mais um pouco aqui desse carro, o motor deitado né, tem até um comercial antigo aí do humorista né, tentando encontrar o motor da variante, aqui está ela gente, a variante volkswagen 1600, por fora você já pode ver a sua beleza, seu acabamento, a variante é o primeiro veículo nacional com motor plano, tem 65 hp, nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor, eu lhe direi, sim, onde está o motor, vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da variante 1600, no seu revendedor autorizado volkswagen, variante, o papa malas, e ele fica na traseira, e deitado, e esse aí está em interaço viu gente, está em interaço, infelizmente eu não tenho aqui o preço dessa variante, mas você vai poder ligar para o perdigão, vou passar o telefone, e você pergunta para ele, aí, variante, a frente, dois faróis, acho essa frente linda, tem alguma coisa ali para fazer, mas qual carro antigo que não tem nada para fazer né, tem muito para fazer, aqui um detalhe da lanterna traseira, e a logo ali, é um carro 1600, muito legal, bem, vou passar agora aqui o telefone para vocês, o telefone é o 43, que é o prefixo do Paraná, número 996049031, vou repetir, 43 é o prefixo, 996049031, é aquele negócio né, quem está precisando de um projeto, quem ama um tipo de carro, ele pode estar do outro lado do mundo que a pessoa vai tentar uma forma de trazer até ela, né, bem pessoal, eu vou voltar possivelmente amanhã com mais anúncios de vendas de carros antigos aqui, e você que tem o seu carro antigo, quer vender, você pode mandar o seu vídeo para o meu WhatsApp, que é o 32 988837484, grande abraço e até o próximo classificado grátis aqui no canal do amigo Léo de Oliveira. Música Música